O Mini Cooper S que a gente está mostrando aí é a versão esportiva do Mini mais barato que tem. Então é o menor de todos, esse aí no caso tem 3.72 metros de comprimento. E essa versão S aí tem preço sugerido de R$ 116.500,00. Pintado nessa cor aí ele sobe R$ 1.400,00, então ele vai para R$ 117.900,00. Porém essa versão S aí, é a versão esportiva, para vocês terem uma ideia é um carro com 3.72 metros de comprimento, ele é quase 20 centímetros menor que um Gol. Pesa em torno de 1.230 quilos, mas tem o mesmo motor da BMW 320i. Ele tem um motor 2.0 turbo, com 192 cavalos e 28,8 quilograma força de torque. Quer dizer, é motor para ninguém colocar defeito num carro desse tamanho aí, né? Então ele, com esse motor ele consegue acelerar de 0 a 100 em 6,4 segundos. Chega numa velocidade final de 235 km por hora. Aí a gente está vendo o interior dele, né? A versão básica, essa de 116, já vem com revestimento em couro interno. Só que o espaço interno, evidentemente, é reduzido, né? Porque o carro é pequeno mesmo, né? Aí ele tem esses detalhes em fibra de carbono, transmissão automática Steptronic de 7 marchas. Tem seletores de modo de condução, tem sistema multimídia com navegação. Existe um pacote top, que pode ser adicionado ao Mini Cooper S, que aí o preço já é, o pacote de 18 mil reais, aí já inclui um sistema de navegação profissional, teto solar panorâmico, seletores de modo de condução, sistema de som com alto-falantes Harman, Cardon. Então ele tem mais uma série de outras funcionalidades, né? Que aí o preço já vai para quase 140 mil reais. Mas, acontece o seguinte, o Mini, tração dianteira, questão, esse carro aí vai em torno de 118 mil reais, é carro que tem nível de desempenho de Golf GTI, né? Então para quem gosta aí de um carro esportivo, com comportamento kart e muita performance, é isso aí, Mini Cooper S, a 116 mil.